Então meus amigos, quarta-feira, dia de nova promoção na Playstation Store. Vamos lá conferir uma seleção das melhores ofertas dela. Então meu amigo, hoje dia 3 do 11 de 2021, está estreando uma nova promoção na Playstation Store com o nome Onda Retro. E como o próprio nome indica, são jogos mais antigos ou remasterizações. Como eu sempre faço nos vídeos de promoções aqui do canal, gosto sempre de avisar, fui lá, olhei a promoção inteira e separei o que mais me chamou a atenção. Essa promoção tem validade até o dia 17 do 11, com exceção da promoção da semana, que é válida até a próxima quarta-feira. Então já vamos começar por ela. Fórmula 1 2021, edição PS4 e PS5, está R$ 179,39. Apesar de eu achar um valor ainda alto, é o melhor preço que já esteve, melhor preço histórico, nunca atingido em outra promoção. É a primeira vez que chega nesse valor. Esse jogo foi lançado a R$ 300, em uma promoção ele baixou para R$ 225 e agora chegou no seu melhor preço de todos os tempos, até o momento, lógico, R$ 180, mais ou menos ali. Então é o seguinte, se você gosta de Fórmula 1 e estava esperando baixar um pouco para poder pegar, talvez valha a pena. Logicamente, se você esperar mais, ainda mais esses jogos anuais, a tendência é sempre baixar. Mas quando o cara é fã, ele quer jogar o quanto antes, né? É. Então tem que achar um meio termo aí que vale a pena para você. Lembrando que esta promoção é válida até a próxima quarta-feira, dia 10. Precisou de Gift Card para adicionar saldo na sua conta para poder aproveitar algumas das ofertas que eu vou citar aqui? Você sabe que você pode contar sempre com a 03games.com.br. Lá você tem a facilidade de comprar e pagar via Pix, recebendo na hora. Você pode pagar via boleto caso você não tenha cartão de crédito, ou até mesmo parcelar o Gift Card no cartão de crédito, caso assim você deseje. Tudo isso com a confiança de uma loja oficial, 03games.com.br. Dá para botar essa... Então agora vamos lá para a promoção Onda Retro. Como eu disse lá no início, não espere jogos lançamentos. Crash Team Race Nitro Fuel está R$ 71,96. Não é o seu melhor preço histórico. Ele já esteve a R$ 62,96. Lá no finalzinho de 2020. Crash Insane Trilogy. Eles chamam esse game de remaster, mas a meu ver é um remake. Conta com 1, 2 e 3. Está R$ 89,75. Também não é o seu melhor preço histórico. Ele já esteve a R$ 74,95. Lá em 2020. Mas em 2021, em todas as promoções, ele tem chegado somente neste valor aí. Vale lembrar que esse jogo está no Plus Collection. Então se você estiver no PS4 pensando em ir para o PS5 brevemente, não compre. Pegue pelo Plus Collection. E quem já está no PS5, provavelmente já tem esse jogo. Trilogia do Spyro está R$ 62,96. Esse melhor preço histórico, mas que já foi atingido em outras promoções. É o preço que normalmente ele está chegando. Agora o pacote com a trilogia do Crash e a trilogia do Spyro está R$ 131,80. Melhor preço histórico. Também já foi atingido em outras promoções. Então para quem queira pegar as duas trilogias, esse aqui sai um pouco mais barato. God of War 3 Remastered está R$ 49,99. Não é o seu melhor preço histórico. Esse jogo já foi dado na Plus anos atrás. Fora isso, ele já chegou a R$ 15,00, mas tem bastante tempo. Mas para quem nunca jogou, às vezes está chegando no Playstation agora, ou às vezes tinha esse jogo lá no PS3 e queira jogar. Acho que R$ 50,00 vale a pena. É um jogão, né? Com certeza. Outro exclusivo, exclusivo até o momento. The Last of Us Remastered está R$ 49,75. Também não é seu melhor preço histórico. Ele já esteve a R$ 23,00. Mas lá atrás, quando o dólar estava baixo. Enxurrada de exclusivos, mas só título de qualidade, né? Shadow of the Colossus está R$ 49,75. Mesma coisa. Não é o seu melhor preço histórico. Ele já esteve a R$ 35,75, mas faz bastante tempo. Trilogia Remastered de Uncharted. Esse jogo foi dado de graça em 2020. Mas, porventura, alguém não tenha pego naquela época. Às vezes não acompanhava a notícia do Playstation. Às vezes não tinha o console. Ele está R$ 39,95. Para quem não pegou de graça, R$ 40,00 pelos três jogos. Acho que é um bom preço pelo game. Saints Row the Third é masterizado. Está R$ 57,71. Melhor preço histórico nunca atingido anteriormente. Até que, enfim... Esse jogo, em outras promoções, estava a R$ 65,00. Mais ou menos. Chegando a R$ 65,00. E agora, pela primeira vez, chegou a R$ 57,00. Baixa um pouquinho a mais ali, né? Esse jogo, para quem não conhece, é tipo um GTA. Mas, muito mais zoeiro. É master da geração do PS3. Essa é a versão PS4. Mas, a versão PS5, PS4 dele, está R$ 69,82. Também, melhor preço histórico nunca atingido em outras promoções. Esse jogo, em promoção, essa versão, né? Estava a R$ 79,80. Então, agora baixou para R$ 70,00. Baixa uns R$ 10,00 aí. Samurai Showdown, coletânea do Neo Geo, está R$ 41,22. Melhor preço histórico já atingido em outras promoções. É o preço que, normalmente, ele chega. Bully, ou Bully, está R$ 37,50. Não é o seu melhor preço histórico. Ele já esteve a R$ 18,36, cara. Mas, novamente, quando o dólar estava bem baixo, era outra realidade, né, cara? Esse é o preço que, normalmente, ele chega em promoção. Twisted Metal Black está R$ 15,45. Não é o seu melhor preço histórico. Esse jogo já esteve a R$ 4,63. Novamente, quando o dólar estava bem baixo. Foi lá em 2018. Esse é o preço que, normalmente, ele chega em promoção. Então, meu amigo, tem muito mais coisa nessa promoção. Aqui, você está contabilizando 125 itens. Então, caso, depois desse vídeo, você tenha visto alguma coisa que acha que eu deveria ter citado, por favor, comente o nome do jogo e o preço para mais gente poder ficar sabendo também. É uma promoção bastante específica, com jogos mais antigos e remaster, mas, no geral, achei uma promoção fraca, cara. Porque vários desses jogos não atingiram nem o seu melhor preço histórico. Então, é uma promoção bem específica. Eu acho que quem está chegando no PlayStation agora pode aproveitar. Mas o cara que já é entusiasta da marca, provavelmente, a maioria dos jogos aqui, ele já tem. Mas comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão. Não. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço. Até a próxima.